Salinas curtiu o Réveillon mais democrático de sua história. A parceria entre a Prefeitura Municipal e o Ministério do Turismo proporcionou uma festa inesquecível, cheia de paz e a passarela da alegria transbordou. Para isso, a administração, o povo no poder, pensou em todos os detalhes, desde a estrutura, segurança e atrações que agradassem a multidão. A abertura foi com a banda Motel de Luxo. Logo após, a dupla Gino e Geno comandou a virada, com linda queima de fogos que brilhou o céu salinense, anunciando a chegada de 2020. Viva 2020! Parabéns, Salinas! Viva 2020, galera! Viva 2020, galera! Ministério do Turismo! Parabéns! Pela régua de outro segundo evento. Ai, 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 tem que cuidar mais do mesmo. Viva 2020, meu povo! Feliz ano, meu povo! Valeu, parceiro! Mulher bonita e gostosa, mas ganha de montão. Onde tem moda de viola e castira, nós tá no meio, mas não liga pra dinheiro, nós já tá com o saco cheio. Mas de merga, mas não quebra, mas chacalha e não derrama. Nós balançamos, mas não caem, mas é bravo e bom de cama. Que bobo, nós não tem nada, que bobo, nós não tem nada. E pra fechar a noite com chave de ouro, o forrozeiro Chapolin Bagaceira colocou todo mundo pra dançar. A perfeita organização em todos os aspectos foi fruto da dedicação de toda a equipe da administração, oferecendo a Salinas um espetáculo de alta qualidade, digno de sua grandeza e sem nenhum tipo de anormalidade. O espaço mais democrático e popular de Salinas foi o palco perfeito para a imensa multidão celebrar a virada do ano, com harmonia e muita descontração. Viva 2020! Viva Salinas!